Eu estava na casa de um amigo meu, o nome dele é Gui, ele também passou aqui. A gente passou a noite inteira em Claro, só jogando videogame, assistindo filme, porque a gente estava ansioso para ver a lista. E aí chegou na hora da lista, o primeiro nome que a gente viu foi ele, aí depois a gente viu o meu e tipo, nossa, foi uma emoção do caramba, a gente começou a gritar, a gente não conseguia mais saber onde a gente estava mais. Fiz vários simulados, esses simulados me ajudaram muito, fiz muitas provas, então eu acho que tem uma relação entre você treinar a prova, conhecer a prova e ser aprovado aqui. Os professores nos dão dicas excelentes, eles nos indicam muitos exercícios para a gente fazer, todos eles bem elaborados, o material é muito bom, então tudo isso a gente tinha uma rede de suporte para estudar. Se não fosse também toda essa rede que existia por trás, o pedagógico, eu acho que nem estaria aqui. Uma dica muito boa é organizar o seu caderno para que você releia depois da aula e faça os exercícios no mesmo dia, porque assim você vai estar sedimentando todo o conteúdo que você aprendeu naquele dia, você pode com isso reter mais conteúdo. Eu também diria para não levar isso a ferro e fogo, porque vão ter dias que você vai estar sobrecarregado, que você não vai conseguir fazer tudo. Estar aqui hoje é na verdade um sonho bem antigo, um sonho que eu tinha desde o meu terceiro ano de ensino médio, na verdade até desde o segundo ano de ensino médio, quando eu decidi fazer medicina. Estar aqui é justamente cumprir esse desejo que eu tinha faz tempo e que agora está se tornando realidade, que um dia eu acreditei e continuei batalhando para que um dia eu estivesse aqui. Para quem não passou, eu diria que realmente é uma sensação muito ruim, eu sei o que é isso, e é realmente angustiante você saber que você tentou e não conseguiu, eu diria para você tentar continuar, porque alguma hora pode dar certo, e se der, bom, aí você vai estar cumprindo um sonho que eu vou saber muito bem como é isso também.